Fala galera, beleza? Quem fala é o Daniel do canal Dani Natureza Vou aqui pra mostrar esse cheiro verde como tá bonito Tem apenas 40 dias Mas olha a altura Tá lindo galera, olha só Esse é novinho que eu plantei esses dias Só pra repor essa área aqui que tava faltando Tem um bisourinho que tá comendo Já tentei a procura e não achei Mas eu não quero colocar água trófica nem nada Que é natural, né? É por isso que eu vou deixar ele assim mesmo Mas tá bonito galera, ó Obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal E aquela galera que entra aí Deixa seu like, aquele forte abraço E é isso aí galera Esse vídeo é curtinho mesmo Somente pra mostrar aqui o cheiro verde pra vocês Como tá bonito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho pra você receber todas as notificações É isso aí galera, aquele forte abraço